Olá, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gachô 1337. Mano, ó, vou falar rapidinho. Você já tá participando do sorteio das 5 facas, cara? 5 facas. É claro! Não tem ninguém nesse Brasil, talvez no mundo, que faz um sorteio mensal de 5 facas, tá ligado? E, manos, não são 5 facas, tá ligado? Não é navádia, 2 navádia, 2 guti e 1 baioneta safari mesh, não. Nada contra também, mano. Mas é um sorteio da hora, tá ligado? É isso que eu tô querendo falar. Então, mano, utiliza o cupom DOG, preenche o formulário, tá na descrição, não deixa de preencher o formulário. Se você depositar duas vezes, preenche o formulário duas vezes. O que não pode, tipo, depositar 2 dólares, aí você faz 4 depósitos de 50 cento, aí não. Aí é sacanagem. Vagabundo! Se você realmente, né, realizar 2 depósitos reais no mês, vai lá, preenche duas vezes, participa, 5 facas, tem mais um item muito top. Não vou pegar esse item hoje, hoje eu quero lucrar, tá ligado? Eu quero lucrar bem. E se der certo, eu pego mais um item pra vocês, vai, combinado. Temos 700 dólares, vou abrir caixa, vou fazer contrato, vou... Mano, vou dar bunda. De resto, eu vou fazer tudo hoje, tudo sem falta. Sempre aqui, só mais um vídeo. Vamos lá, rapaziada, ó. Só lembrando, ficou no saldo, né? Antes, logo é para o Steam. O link do site tá na descrição, coloca aqui, ó, cupom DOG. E agora tem como depositar por PIX. Tem PIX, tem boleto, tem cartão de crédito, tem skins, tem tudo. Coloca aqui Brasil, ó, e tem aqui a opção PIX. Muito fácil. Põe tudo, mano, pague... Caramba, caraca, tem até transferência, eu não sabia. Tenho um objetivo hoje. Meu objetivo, eu não vou falar que é lucrar, porque, mano, pra lucrar é difícil, mano. É difícil 700 virar 1.400. Mas assim, se no final termos 700 dólares em skins, tá bom. Por que tá bom? Não sei. Porque pra ter 700 não é necessário depositar 700. Deposita 500, põe o cupom DOG, 40%, 40% de 500. É 200 e 200, mais 500, dá 700. Por isso que o bônus é importante. Além de participar do sorteio e tudo mais, usa o cupom DOG que, mano, ele vai te ajudar a lucrar aqui no site com facilidade. Vamos lá. Mano, há muito... Não, há muito tempo, mas tipo, um ano, um ano e meio atrás, quase dois, eu fazia muito contrato de troca. Mas tipo, muito, muito mesmo. Contrato de troca atrás de contrato de troca. E dava muito bom, tipo, às vezes dava ruim, óbvio, mas eu já consegui round, já consegui Dragon Guard. E aí, mano, eu já fiz umas mitagens aí. Então vamos focar em contrato de troca hoje? Se precisar no final, fazer um upgrade ou outro, mas vamos tentar focar em contrato de troca. Pra isso, eu preciso de muito item. Então eu vou começar abrindo 10 vezes a minha caixa. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Mano, deu muito bom. Dá até dó de colocar no contrato, porque deu muito bom, ó. Asimov AK 50 DOL. Player 2 de 24. AK 47 Fire Jacker de quase 80. Total, ah, deu muito bom, mano. Deu muito bom, mais 10. Mais 10 e, mano, partiu. Não sei se deu bom agora, cara, de verdade. Desartigo de 40, ok. Desartigo de 55. Essa desartigo parece uma desartigo vanila com os detalhes indourados e vai tudo isso. 159, beleza. Não foi bom, mas não tem problema. Vamos pegar mais uma caixa ali, ó. Aqui, ó. Team Spirit. Eu adoro essa caixa. Ela tem uns itens muito legais. Sério. 10. 10 Team Spirit. Não deu bom, guys. 100 dólares, né? Não foi bom, não. Caixa da semana é a caixa do Far Cry 2. Vê o que tem aqui de bom. 3 luvas, uma faquinha. Tem que... Ah, não. Legalzinha ela, pô. Se vem uma Vulcan, já paga, dependendo da Vulcan. Tem Vulcan que custa 300 dólares. Vamos abrir 10. Importante, cara. Importante. Importante pra gente ficar bem... Ah, God. Fica na Navadia. Ah, não. Pelo menos veio a Alpe de 57. Ah, pagou. Olha isso. Pagou. Nossa, pagou muito bem. Vou abrir mais 5 dela. Melhor caixa aqui agora. Pô, se eu tivesse aberto tudo... Tudo da caixa do Far Cry daria bom. Aproveita aí, guys, que a caixa é boa. Aí, ó. Agora deu ruim, só que eu falei. R$34,00 eu vou abrir uma caixa bem baratinha, mano. Mas bem baratinha mesmo. Aqui, ó. Essa caixa custa R$3,00 e eu já abro R$10,00. 10 caixas de R$3,00, totalizando R$30,00. Preciso de... Preciso de pelo menos uns R$40,00 aí, ó. Aquela USP se papagou, hein? Pagou tudo. Não, pagou nada. Ela custa R$20,00. Mas se essa USP custa R$20,00 e a Alpe custa R$10,00, não tem como não ter pago. R$46,00. É isso. Beleza. Começamos com R$700,00. Temos R$735,00. Já estamos no lucro. Mas vamos seguir aqui, tá ligado, ó. Vamos seguir o nosso roteiro. É contrato de troca. Today is contract today. Vamos lá. Primeiro contrato, R$99,00. Dá pra ganhar de R$24,00 a R$397,00, mano. Bem R$200,00. Ixi, Maria. Ok. Eu vou guardando tudo que eu consegui de contrato. Depois eu decido pra ver o que eu faço com eles. Ó, agora é um contratinho mais caro. R$230,00. No mínimo R$57,00. No máximo R$220,00. Nossa Senhora, mano. Meu Pai Amado. Nossa. R$200,00. Ah, não. Acabou o vídeo, né? A gente só faz a ver, por favor. Fizemos o vídeo. Acabou. Não tem nem como, tá ligado? Não profitar mais. Tá de brincadeira. Vamos pra mais contratos que dá pra fazer mais uns dois aí, ó. Beleza. Essa foi uma bosta. Foi uma bosta. Mas agora eu tô nem aí pra nada. Depois que aconteceu, não tô mais nem aí pra nada. Nada. Absolutamente nada. Porque dá pra fazer mais uns contratinhos aqui, enfim. Respeita. Respeita, rapaziada. Respeita. R$90,00 para R$210,00. Deixa eu só ver quanto que eu tenho. R$1.300,00. Mais um contratinho, guys. R$126,00. Ok. Foi ruim. Não tem problema. Dá pra fazer um último aqui com cinco itens. de R$84,00. De R$84,00. Não, desculpa. De verdade. Agora, sem brincadeira nenhuma. Não tem o que fazer. Acabou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando. Vídeo novo aí pra vocês todos os dias, mano. Velho. Eu vou até fazer um contrato com essa SG, com essa Deagle e com essa Guts. Porque ela está com uma gordura, irmão. Uma gordura, papai. Tá bom. Elas por elas. Nossa senhora. Mano, e no começo do vídeo eu falei que dobrar era impossível. Mais do que dobramos. Ah, não. Tá louco, velho. Essa duva aqui eu não mexo nela. Eu vou garantir porque ela é ela. Agora eu vou fazer uma loucura que vocês vão querer me matar. Vou vender essa caramba, bicho. Venderei também essa cá. Eu queria muito essa luvinha no aprimoramento. A chance é pequena, cara. Mas eu queria muito essa luvinha. Sabe por quê? Eu estou adorando jogar com itens vermelhos. Eu adoro meu inventário roxo. Eu adoro minha Pandora, minha Safira. Eu adoro. Eu não adoro. Eu amo. Eu amo. Só que, rapaziada, eu estou adorando muito também as facas rubis. Eu acho que é porque eu tenho várias facas rubis. Eu tenho Butterfly, Karambit, M9, Flip, Bayonetta. Eu tenho, mano, várias. Eu tenho a K47 com 4 Hyper Powers. E, mano, essa luva que nós fomos na última operação me chama. E é a luva vermelha que falta no meu inventário. Tem a Max Red. Tem o Sling Shot. Falta essa daqui. E essa chama muito, mano. Eu poderia vender a M9 e aumentar a minha porcentagem. Vamos sonhar, vai. Vamos tentar. Ó, vou fazer o seguinte. Vou tentar transformar esse saldo em mais esquisito. A gente estava com muita sorte. Não é possível que vai dar ruim, né, rapaziada? Não é possível que vai dar. Eu vou abrir três. Um modo rápido. God. God, God, God. Porque olha... Ah, meu Deus. Será que dá? Vamos gastar o azar primeiro. Vamos gastar o azar. Vamos gastar o azar. Primeiro a gente vende essa. Vende essa. Estou empolgado, mas a gente tem que ser consciente, rapaziada. É necessário, tá ligado? Pensar com a cabeça de cima. Então vamos por partes. Primeiro a gente tentar essa. Mentira que vai dar bom. God. Nossa, deu muito bom. Meu Deus. Então agora é a hora de pegar o nosso objetivo. 40% de chance. Vem. Vem. Ela não veio. Vixe Maria. A gente pode tentar em duas vezes. Vamos tentar uma vez? Que bom. Eu pensei que daria... Eu pensei que daria... 45% de chance. Ai, eu precisava, mano. Eu precisava, eu precisava disso. Oh, meu Deus. Meu pai. Que bom, caramba. Respeita. Nossa senhora do céu. Até a cadeira... Na realidade, essa cadeira, mano. Eu já fiz esse apelo em live. Vou fazer agora esse apelo aqui no canal. As cadeiras da DX Racer são perfeitas. Eu amo. Eu adoro. Eu comprei essa aqui em 2019. Ela é fenomenal. É muito boa. Só que eu fiz bosta. Eu fui inventar um dia de puxar um bagulho ali, tá ligado? Pra mim, mano. Traguei. Não foi a culpa da cadeira, não. A qualidade dela é ótima. Mas eu fiz bosta. DX Racer. Manda uma nova pra mim, tá ligado? Porque eu não aguento mais durante um vídeo, durante uma live. Sair, tá ligado? Pra ir pegar uma água, um café. E acontecer aquilo, tá ligado? Essa parte aqui que tá aí. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Manda uma nova aí pro pai. Roxa. Roxa, né? De preferência. Roxa porque eu gosto da cor roxa. Nossa, mano. Não acredito. A gente teve... 2 mil dólares. 2 mil dólares. Lubinha chegou. Eu torci pra ser MW. Minimoware pouco usada. Pouco usada do Minimoware. Minimoware pouco usada. Eu tô muito feliz, mano. Cara, agora a coleção vermelha tá completaça. Meu pai amado. Eu vou equipar. Eu vou botar todos os faca vermelha, mano. Max Reds. Lindshot. Agora a Shemag Scarlett. Editor, só manda bala. Só manda bala que essa coleção vermelha tá com. Tá brava. Tchau. 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 É isso aí, rapaziada, mano Tô muito feliz, ó, só lembrando Preencha o formulário Agora, mano, usa o cupom dog Preencha o formulário 5 facas Pra 5 usuários diferentes, o link tá na descrição Não deixa de fazer isso, cara É muito importante, então preencha aí Lembrando que ainda esse mês irei revelar mais um item Pra sorteio, né, um item muito da hora Por enquanto as 5 facas, que são 5 facas legais E é isso aí, manos Tô muito contente, espero que vocês tenham gostado Eu e o Rio vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal com a João 337 Só lembrando mais uma vez, que você pode depositar Por Pix, só que em cima colocar Brasil E tem a opção Pix, né, tem até a transferência Enfim, tá muito fácil Cupom DOG Valeu, rapaziada, eu e o Rio vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal com a João 337 Falou Tchau 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 Tchau